Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Salve senhores, tudo bem? Hoje é domingo, 29 de setembro de 2024, vai aumentar o pedágio, é isso aí, o pedágio vai subir, querendo ou não o pedágio vai subir, quando? O pedágio nas MGs ainda não sabemos, ou seja, os pedágios da EPR, mas que vai ter aumento vai, o governador já sinalizou que vai aumentar o da Fernão Dias, opa, não é ele, tá gente, não é ele, não é ele, mas vai aumentar. Tá, é o seguinte, eu me deparei com uma notícia no site da Difusora Ouro Fino, eu vou replicar pra vocês um pedacinho aí da notícia, da entrevista que o repórter Luiz Guilherme Burza fez com o governador Zema quando ele esteve aqui na cidade, tá, então eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e eu vou voltar pra comentar sobre a fala do governador com relação aos pedágios no sul de Minas, ele reafirmou o que o vice-governador falou, o que o professor Matheus falou, é, você escolhe ter estrada com pedágio ou não ter estrada nenhuma, ou seja, engole, beleza? Engole o choro, vai lá. Toninho Pneus, pneus de todas as medidas, escapamentos, suspensão, troca de óleo, balanceamento e alinhamento, parcelamento e até 10 vezes nos cartões, 30 anos de experiência no ramo, Toninho Pneus, na Perimetral Sebastião de Assis, número 1.003, em Ouro Fino. Bom, agora vamos falar, né, aberta lente, o governador Romeu Zema esteve viajando sul de Minas em campanha, né, compromissos políticos, e aí ele considerou entrevista para o repórter Luiz Guilherme Burza, da rádio difusora Ouro Fino, tá, e a parte que me chamou bastante atenção foi em relação aos pedágios, tá, as rodovias pedagiadas, por conta do Estado não ter condições financeiras de fazer a manutenção das estradas, tá, o Estado quebrado, o Estado todo ferrado, o Estado aí com uma dívida monstruosa com a União, né, o Estado quer receber dinheiro verba federal, mas tem o dinheiro que está devendo lá e a União fica querendo segurar muitas vezes, né, não pode, mas fica querendo, e aí o que que acontece, o Estado está fornicado, vamos falar assim, né, e aí essa entrevista chamou bastante atenção, eu vou colocar ela para vocês e eu volto para a gente comentar sobre isso, tá, vou pôr uma fotinha do, porque já que lá é transmissão de rádio, eles não têm a imagem do jeito que a gente faz aqui, então vou pôr uma fotinha do governador de redes sociais, que é para não ter problema de direito de imagem, e o áudio da entrevista para a Rádio Fusora, vamos assistir isso aí, vamos acompanhar. Aqui no governo do senhor foi realizada a concessão das rodovias, né, foi uma das realizações do governo do senhor, isso trouxe melhorias, né, foi um ponto positivo, mas houve críticas também com relação ao valor dos pedágios, as críticas esperadas, também com relação à posição das praças de pedágio, e especificamente aqui para a nossa região, com relação à MG 290, sobre a terceira faixa, inclusive tem processo judicial a respeito disso. O senhor vislumbra uma solução para esses problemas, especialmente com relação à terceira faixa nos trechos de lentidão dos veículos pesados? Bom, vamos comentar o todo primeiro, nós recebemos um estado arrasado, que nem a operação tapa-buracos realizava nas estradas. Durante três anos, eu lutei para colocar a folha de pagamento em dia, para pagar o décimo terceiro que ficava em aberto, e só de dois anos para cá, nós tivemos condição de iniciarmos a recuperação das estradas. Se você não tem dinheiro, recurso nem para pagar a folha, você não pode nem pensar em investimentos. Mas em 2022, nós iniciamos a recuperação das rodovias mineiras, já recuperamos mais de 3.500 quilômetros, mais de 4 bilhões e meio foram investidos, esse processo continua, nós priorizamos aquelas rodovias que estavam intransitáveis e tínhamos muitas. Hoje a situação das rodovias já é muito melhor, mas ainda temos muito o que fazer. E fica aqui o meu compromisso desse processo continuar aqui na região. E nós temos de lembrar que a referência de pedágio da Fernão Dias, que sempre serviu como balizamento aqui para a região, está prestes a mudar. Eu fui chamado pelo ministro da infraestrutura e me comunicou que o pedágio da Fernão Dias, muito provavelmente, deverá ser triplicado. Caso contrário, a rodovia não tem como receber melhorias, não tem como receber investimentos com pedágio. Então, o pedágio que nós estamos aplicando, qualquer um que for para o estado de São Paulo, vai ver que é muito semelhante, não tem como fazer milagre. E um estado como Minas Gerais, que hoje ainda enfrenta grandes dificuldades, só tem duas opções. Ou nós termos estradas concessionadas com pedágio, ou nós ficarmos sem estradas. Eu acho que optei pelo menos ruim. Se o estado tivesse recursos, como já teve no passado, seria muito confortável só fazer novas estradas. Mas, infelizmente, as pensões aposentadorias hoje têm um peso muito maior do que há 20 anos atrás e essa tendência tende até a se agravar. Então, é a nova realidade. Vamos ter mais concessões em todas as regiões do estado. Então, eu acabei optando antes de estrada pedagiada do que nenhuma estrada e não a solução. Eu sou administrador, já me debrucei sobre os números. Se alguém conseguir me apresentar uma outra proposta viável, nós estamos abertos. Governador, ainda sobre a terceira faixa. Então, está lá no DR. Eu não trouxe esse ponto específico, mas, se necessário, será feito sim. Nós temos análises técnicas lá para todos os trechos. Posso depois te responder com detalhes isso aí. Muito obrigado, governador. Beleza, né? Bom, o governador falou uma coisa também que eu não preciso nem colocar. Vou só colocar o pedacinho que o governador falou no comecinho do áudio. Achei bem interessante, porque a gente tem que abrir bem os olhos antes de trocar os nossos apresentantes. Eu falo que uma gestão séria não precisa ter nenhum gênero. É só não deixar a raposa entrar no galinheiro que já faz a senhora diferença. Só de fechar o galinheiro e deixar a raposa entrar já é uma grande economia. Nesse ponto concordo, governador, hein? Vamos lá. Vamos comentar sobre rodovias pedagiadas do sul de Minas. O negócio começou já um movimento muito antigo. As rodovias com problema sério, crateras. Não eram buracos, eram crateras. O mapa da lua perdia para as rodovias do sul de Minas. E aí, começou a colocar a concessão. Vamos concessionar, vamos pedagiar. Todo mundo achou legal. Por quê? Porque nós tínhamos como referência a Fernão Dias, aqui, que passa perto do Pouso Alegre, onde o pedágio é 2,90. 2,90, ou seja, um terço. Um terço do valor que nós pagamos, tá? Um terço do valor que nós pagamos. Menos de um terço, né? Que daria 8,70 se fosse vezes 3, né? 8,70. Aí a gente já paga 9,20. Já pagamos 50 centavos a mais se fosse um terço. Bom, dois, três terços, na verdade. O que que acontece, né? Ele sinalizou também que a Fernão Dias vai ter um aumento de 300%. Opa! 300% do valor de pedágio da Fernão Dias vai para 8,70. Mesmo assim, ainda fica abaixo do que é cobrado aqui. E aí ele falou mais uma outra coisa. Que quem assumiu a criança aí depois que... Não era deputado, não era nada, né? Foi o deputado Maurício. Ele assumiu o mandato aí há dois anos atrás, né? Pouco menos de dois anos atrás. E já falando, não, tem dedo meu aí, fui eu que fiz lá. Inclusive tem aí uma entrevista também que ele concedeu para a Rádio Difusora, para o Cláudio Lopes. O Cláudio falou, não, mas vem cá, o senhor entrou agora. Não, 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 não. Eu tenho lá. Foi, tem dedo meu lázinho. Se não tivesse dedo meu, não tinha feito, né? E o que que aconteceu? Aí quando ele descobriu que o negócio não foi muito legal, ele começou a recuar aí. Mas o que que acontece? O pedágio, nós pagamos 9,20. Vai para 9,60, 9,70, mais ou menos, tá? Que é a inflação do último ano. Provavelmente vão jogar isso para depois. Lógico, vamos fazer isso depois da eleição. Ninguém vai anunciar agora, né? Vai atrapalhar os candidatos do governador aí. Mas o que que acontece? Por fim, está ilhada. Pedágio para todo lado. E agora nós temos a sinalização de que a Fernão Dias provavelmente vai ter um aumento. Provavelmente, eles estão falando aí, de 300%. Assim como disse o governador. Lembrando que a autorização de aumento para a Fernão Dias não é do governo de Minas, e sim da União, tá? Do governo federal, tá bom? Lá do Nain. Ele que vai autorizar aí, né? O departamento dele lá de infraestrutura que vai autorizar. Beleza? Mas é isso, né? Preparem o bolso. Quem usa a Fernão Dias e também quem usa as dovisas no sul de Minas. E todo o estado de Minas. Ele já deixou claro que ele vai sim pedagiar praticamente todo o estado. Ele vai passar tudo para a iniciativa privada. Beleza? Já sabem, né? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Eu vou ficando por aqui. Boa semana a todos. Até mais. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia. E aí E aí Obrigado.